No Partido Progressistas, a mulher tem vez e voz. Como deputada, sempre defendia a família e os seus valores, junto com o presidente Bolsonaro, assim como a participação feminina na política como grande instrumento de transformação de vida das mulheres. Com Deus acima de tudo e o nosso presidente Bolsonaro, vamos continuar atuando em ações voltadas para melhorar a vida da nossa gente. Em defesa da família! Feliz Seu PP!